A TV Web, a Caminho da Luz, apresenta Palestras Espíritas Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Olha, Votuporanga está a mais ou menos 400 quilômetros aqui de Araras. É uma distância significativa. Não é tão fácil assim nos deslocarmos de nossa cidade até aqui. Considerando esse fator, eu acredito que mereça um boa noite no mínimo mais animado. Então, nós vamos começar de novo. Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Melhorou. Melhorou. Que Jesus, de fato, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Estamos muito felizes de retornar a esta cidade, a cidade de Araras. Agradecidos as bênçãos do alto por estarmos aqui. Com todo o respeito que vocês merecem, eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando eu estava certa vez num evento, a presidenta, ao término das atividades, pegou o microfone e disse, eu gostaria muito de agradecer a todos pela presença. E, sinceramente, eu acho que somos nós que temos que agradecer a casa espírita por abrir as suas portas para que nós possamos aprender. A bem da verdade, a causa espírita pertence, acima de tudo, ao Cristo. E o Cristo será um vencedor com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda. Daí, então, somos nós que temos que agradecer a oportunidade de termos uma palestra num sábado à noite onde nós podemos aprender. Então, eu não agradeço a vocês. E vocês também não devem agradecer a mim. Nós agradecemos ao alto pela oportunidade. Eu creio que, desta forma, as coisas ficam mais corretas. Pelo menos é a minha visão. Nós podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A grande tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Esta frase é atribuída a Platão, discípulo de Sócrates. E, a princípio, parece-nos uma frase estranha, um tanto que sem sentido. Ora, por que nós teríamos medo da luz? Simbolicamente, a luz nos remete a coisas boas. A luz dissipa a escuridão. A luz dissipa as trevas. No entanto, as palavras de Platão têm sentido. Por exemplo, se nós usássemos como referência o Espiritismo, poderemos considerar que o Espiritismo é uma luz. E eu aqui não vou dar um velho exemplo que um amigo me contou, e eu vou contar. Quando ele disse que aprendeu muito cedo que as religiões são como faróis. Cada religião representa um farol. O Catolicismo é um farol. A Igreja Evangélica é um outro farol. E o Espiritismo seria o maior de todos os faróis. O Espiritismo seria a luz mais intensa. E quando um amigo me contou isso, eu fiquei muito feliz e pensei comigo, ah, eu sabia que estava no lugar certo. É evidente. Então eu perguntei, mas por que o Espiritismo é este farol, é esta luz mais intensa? Ele respondeu, é porque no movimento espírita estão os Espíritos que vivem em maior escuridão. E por isso precisam de um farol mais intenso. Mas vamos deixar esse exemplo parar, que não é muito agradável. Continuemos o nosso raciocínio. Platão tem razão quando diz que o homem muitas vezes tem medo da luz. Peguemos como referência o Espiritismo. Porque o Espiritismo representa uma luz. Poderíamos dizer que o Espiritismo é uma luz. E nos dizeres de Chico Xavier, esta luz, e este é o problema, não ilumina só por fora. Esta luz também ilumina por dentro. Ou seja, quando nós entramos para o Espiritismo, quando nós passamos a frequentar uma casa espírita, nós ficamos deslumbrados. Ficamos assim, boquiabertos, com tanto ensino, os estudos, as palestras, a sessão mediúnica. É uma luz que encanta, que nos enche os olhos. No entanto, com o passar do tempo, esta luz começa a nos iluminar por dentro. E começa a mostrar determinadas coisas que nós não estamos com coragem de enxergar. Eu costumo comparar o Espiritismo, nesse sentido, como você entrar com um lampião. Isso é antigo. Todo mundo aqui sabe o que é um lampião? Sabe, né? Bom, então não é tão antigo assim. Imagine você entrando com um lampião numa casa que está abandonada há muitos anos. Aquela luz do lampião que vai te ajudar a caminhar por dentro da casa, vai te mostrar muitas coisas desagradáveis. Teia de aranha, sujeira, mofo. E é mais ou menos isso que o Espiritismo, estudado, compreendido, interiorizado, principalmente, faz em nossa vida. É esta luz que começa a nos iluminar por dentro. E a partir daí, muitos de nós temos medo desta luz. O Espiritismo não é para todo mundo. Outro dia, conversando com um juiz de direito, amigo nosso, de Brasília, ele me disse assim, Aguinaldo, eu não sou favorável do Espírita fazer trabalhos em penitenciárias. Eu disse, mas por que não? Ele disse, porque nós temos uma grande chance de fracassarmos. Porque este trabalho em penitenciária é um trabalho que dá mais certo com os evangélicos. Eu perguntei, mas por que? Ele disse assim, salvo algumas exceções, os presidiários, eles estão mais para a mensagem evangélica do que para a mensagem espírita. Analise bem, quando o evangélico, e aqui nem uma crítica, eles fazem um bom trabalho juntamente aos presidiários. Quando o evangélico vai até a prisão, qual é a proposta? Meu irmão, você está arrependido? Estou. Não vai matar mais, não. Deus te perdoou. Vai para Jesus. E a pessoa está salva. Agora imagine o Espírita fazendo uma campanha na penitenciária. Meu irmão, você matou? Matei. Só sabe que tem reencarnação, né? O senhor matou que jeito? Enfoquei. Ah, então. O senhor se prepara para a próxima encarnação. Esta mensagem não é interessante para um presidiário. Percebe? A mensagem evangélica chama mais atenção. E é verdade. Ele tem razão. E aí ele me contou que um presidiário que ele havia condenado conversando com ele, havia se convertido, disse assim, olha doutor, eu agradeço o senhor de ter me condenado à prisão, porque lá na cadeia eu me encontrei com Jesus. E aí o juiz disse assim, eu vou lhe ajudar mais, vou lhe dar 30 anos de prisão para você ficar com Jesus o resto da sua vida. Não é? Então o Espiritismo representa esta luz para nós que estudamos a doutrina espírita, nós que estudamos. Estudar a doutrina espírita é estudar a doutrina espírita. No livro Conversa Franca, que é o livro que nós estamos usando como referência para fazer esta palestra, no livro Conversa Franca, e isso é muito importante dizer, logo no primeiro capítulo, eu quero mostrar a vocês, porque eu acho que isso é muito importante, logo no primeiro capítulo, nós temos aqui capítulo número 1, o Espírito Claus, recordando a obra de André Luiz. Quando nós falamos em estudo da doutrina espírita, nós estamos falando também da necessidade de estarmos estudando estas obras mais recentes que muitos médiuns estão nos trazendo. Nós temos que reconhecer que nós temos na atualidade, no campo da literatura espírita, obras de excelente qualidade, obras que nos trazem revelações, orientações que vêm a acrescentar. Porém, Allan Kardec e, na minha opinião pessoal, as obras de Chico Xavier continuam sendo para nós a base. É preciso que nós comecemos por elas para que depois a gente possa ter condições de ler e interpretar qualquer livro que a gente venha a ler. isto é estudar o Espiritismo e é uma pena que muitas vezes nós não fazemos isso. Outro dia uma senhora reclamava comigo e dizia olha Aguinaldo, falando do livro Conversa Franca inclusive, eu não gostei muito desse livro. Eu disse por que minha irmã? Ora, o doutor Claus vem falar de sofrimento no plano espiritual, de espíritos que sofrem e não é só uma dor moral, espíritos que sofrem entre aspas dores físicas. Isto é um absurdo. Na minha opinião Aguinaldo, o Espírito quando desencarna ele vai para um lugar de paz, ele vai ser feliz, ele vai volitar de um lado, vai volitar para o outro lado. O negócio dela era volitar, ela queria volitar. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que a opinião desta mulher está correta? Sim ou não? Está, está correta. a opinião dela está certa, ela não está errada. Realmente, o Espírito quando desencarna, ele vai para um lugar de paz, de felicidade e vai volitar de um lado para o outro. Os espíritos que fizeram por merecer esta condição. Não nós, espíritos comuns. Esse é o problema. Eu costumo dizer, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que quando nós falamos de plano espiritual, nós não podemos globalizar, nós temos que fatiar. Para que aí você entenda como é o mecanismo de funcionamento do plano espiritual. Eu costumo dizer, com base no que diz o Klaus, e eu já vi outros médiuns fazerem essa linha de raciocínio, que para nós, espíritos comuns, desencarnar é sair do térreo de um edifício e ir para o primeiro andar. muda muita coisa? Quase nada. Ela disse, onde já se viu isso? E o Klaus me disse assim no ouvido, meu filho, diga a ela para ela ficar feliz, porque se nós considerarmos o que ela vem fazendo da vida, ela vai desencarnar e descer para a garagem, nem no primeiro andar. Isso que é pior. Então, quando nós estudamos o espiritismo, quando nós interiorizamos a mensagem espírita, em primeiro lugar, obrigatoriamente, nós saímos daquela condição de vítima, porque nós adoramos ser vítimas, vítimas da vida, vítimas de Deus, porque nós somos os infelizes, nós somos os sofredores, e eu vi muita gente, eu já vi muita gente justificar os atos com as suas doenças. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizerem assim, é, realmente eu errei, mas também vocês não sabem o tanto que eu sofro, se você somessa o tanto de remédio que eu tomo por dia, você sabe quantas cirurgias eu já fiz? Você sabia que a minha vida é ir em médico, em médico, de médico, em médico, são pessoas que tentam justificar as atitudes equivocadas nas enfermidades que tem? Olha, aí eu me lembro de uma colocação do Espírito Adamastor que está no livro Ícaro Redimido, um excelente livro por sinal, onde ele diz assim, as enfermidades não podem justificar os nossos atos porque são os nossos atos equivocados que nos fazem adoecer. E ele completa dizendo assim, a dor pertence ao reino das consequências, nunca ao reino das causas. Entenderam? Toda limitação de hoje foi precedida por um excesso da mesma natureza. Então, o que isso quer dizer? Que a doença, a enfermidade, o sofrimento não é um ponto de partida. Eu não posso dizer que eu estou errando porque eu estou sofrendo, porque o seu sofrimento já é como causa de um erro que está para trás. Porque a enfermidade do corpo é o reflexo de uma enfermidade do corpo astral que é o reflexo de um erro moral. O nosso grande problema é este. Então, eu não posso partir do erro. Ou seja, eu tenho que entender que este erro foi cometido e hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Uma senhora outro dia para ver como o plano espiritual conspira a nosso favor. Ela deitou na maca para fazer uma cirurgia espiritual porque lá em nossa casa espírita nós temos as cirurgias espirituais e muita gente diz assim, mas isso é errado porque o espiritismo tem como base a reforma íntima do ser humano é verdade. Então, como é que nós poderemos ter estes tratamentos de passe de cirurgia espiritual? E eu tenho aprendido com os espíritos que o que mais nós temos na atualidade é gente sofrendo. As pessoas estão vindo para o centro porque elas não aguentam mais sofrer. Toda semana nós atendemos no mínimo dez casos de depressão. pessoas que estão sendo vítimas e aqui entendam vítima entre aspas de obsessões terríveis criaturas que chegam na casa tão desequilibradas que não há como você dizer meu filho você precisa estudar o espiritismo pegue esse livro vai estudar que um dia você se cura isso é quase um crime as pessoas não têm condição elas não têm estrutura elas não têm força suficiente diga para um depressivo você não tem que ficar triste levanta daí vai viver a vida vai ser feliz para ver se ele consegue é mais forte do que ele então nós entendemos que sem dúvida alguma a cura de todas as nossas enfermidades está em nós não há dúvida disso mas enquanto nós não damos conta dessa renovação interior enquanto nós não damos conta de sermos pessoas melhores nós precisamos socorrer quem está caído nós precisamos estender as mãos e pelo menos aliviar a dor daqueles que sofrem nós entendemos desta forma e no tratamento de cirurgia espiritual uma senhora deitou e quando o Klaus foi fazer a cirurgia ela disse espera um pouquinho doutor disse pois não eu quero lhe fazer uma pergunta ele estava aflita chorando muito e o espírito disse o que é que foi ela disse eu acabei de chegar do médico ele me deu um diagnóstico terrível eu estou com um nódulo no meu seio esquerdo eu ainda não fiz o restante dos exames mas eu quero pedir para o senhor é maligno ou benigno só me diga isso por favor o espírito olhou e disse não se preocupe é benigno ela respirou aliviada sorriu ele fez o tratamento espiritual ela foi embora alguns dias depois ela voltou com o exame na mão muito brava e me procurou e disse Aguinaldo quero que você me dê uma explicação porque é desse jeito o espírito fala as coisas depois ele vai embora sobra para o médium é desse jeito ele disse veja que o exame fiz o exame mais detalhado e deu que é maligno e doutor Klaus disse que é benigno como é que você explica isso eu disse minha irmã eu não explico nada eu não sou médico foi o espírito que disse mas você é o médico que ele usa você tem que saber eu digo olha eu não sei mas eu posso aqui supor eu suponho que naquele dia pelo fato da senhora estar muito aflita a senhora estava desesperada se ele dissesse que era maligno a senhora poderia ficar ainda mais aflita e talvez ele tenha dito que era benigno para a senhora não ficar tão desesperada quando eu disse isso o Klaus apareceu eu disse não é nada disso está tudo errado pode parar se a gente quer ajudar só sai mal diga a ela que se ela considerar que a morte não existe se ela considerar que a doença no corpo é um processo de expurgo das enfermidades da alma para nós espíritos toda doença bem suportada é sempre benigna nunca nunca maligna porque se a enfermidade faz parte da experiência daquele espírito e ele sabe suportar com resignação aquilo é um bem para o espírito então para nós não existe doenças malignas diga a ela que esse nódulo no seio vai fazer com que ela repense a sua vida vai fazer com que ela aprenda a viver com mais amor e não seja uma pessoa tão amarga como ela foi até hoje então diga a ela que eu sustento a minha tese o tumor é benigno então quando a gente ouve isso a gente começa a meditar poxa como que a espiritualidade trabalha em nosso favor é que nós muitas vezes temos uma visão muito estreita eu tinha uma trabalhadora na nossa casa na casa Camil de Damasco em Votuporanga foi assim uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar porque uma senhora já que uma de uma certa idade mas ela tinha assim uma dedicação extrema a casa era aquela pessoa que chegava mais cedo era a última a sair do centro ela cuidava de todos os afazeres uma pessoa dedicadíssima até o dia que o seu filho foi assassinado no estado de Minas Gerais foi envenenado por um ente querido da família eles colocaram veneno no suco colocaram na geladeira e quando ele chegou ele tomou o suco que estava envenenado ele morreu ela obviamente se desesperou mãe é mãe e depois veio pedir minha ajuda disse olha Aguinaldo pelo amor de Deus meu único filho um jovem de 24 anos peça para os espíritos ajudar meu filho peça para eles dar o apoio espiritual ao meu filho eu estou sofrendo muito eu só queria saber se o meu filho está bem e se ele não estiver muito bem diga aos espíritos para os espíritos ajudá-lo eu disse não meu irmão fique calma eu vou fazer isso e eu conversei com o doutor Claus e disse meu irmão por favor ajude o filho da nossa irmã e essa nossa irmã era médium ela era médium de desdobramento então quando o corpo adormecia ela desdobrava e durante muitas vezes ela nos auxiliou nos trabalhos mediúnicos nós às vezes precisávamos trazer determinado espírito ela desdobrava do corpo e auxiliava os espíritos para trazer o espírito até a sessão mediúnica uma mediunidade fantástica e o Claus disse assim para mim nós não podemos fazer nada para ajudá-lo no presente momento ele disse mas como não meu irmão por que? olha que coisa interessante ele disse assim porque o jovem saiu da terra como vítima mas não chegou aqui como vítima ele saiu daí como uma pessoa que foi assassinada mas aqui ele chegou como suicida porque foi um jovem que desde cedo não cumpriu com o que estava programado mudou totalmente a direção da sua vida se envolveu com as drogas se envolveu com bebida e inclusive se envolveu com uma mulher comprometida e ele foi morto porque o marido descobriu o caso que ele estava tendo com a mulher dele então para nós ele não é vítima ele chegou aqui como suicida e no presente momento nós não podemos fazer nada para ajudar e eu com todo o cuidado não usei essas palavras para a mãe porque eu acredito que ela iria se desesperar mais então eu suavizei um pouco usei outras palavras mas disse a ela o que o espírito havia me dito e ela disse Aguinaldo eles não vão socorrê-lo eu disse minha irmã não há como socorrê-lo no presente momento e ela disse então eu vou ajudá-lo sozinho eu disse não faça isso não faça isso porque se você ler por exemplo as obras de André Luiz não há nenhuma linha sequer que um benfeitor espiritual tenha ido sozinho nas regiões inferiores sempre em grupos sempre em grupos inclusive há relatos que em determinados locais nem André Luiz podia chegar eles diziam André agora você espera aqui que nós vamos sozinhos porque a região que nós vamos é muito densa e você se entrar pode sair prejudicado e ela por amor ao filho o corpo dormia ela desdobrava e ia até onde ele estava falava com ele chamava mas ele estava num grau de perturbação tão grande que ele sequer conseguia enxergá-lo e ela fez isso durante vários meses vou dizer uma coisa que talvez vocês não ouçam por aí ela se contaminou fluidificamente ela foi contaminada ela teve o corpo espiritual o corpo astral contaminado adoeceu e hoje está de cama não pode mais trabalhar Aguinaldo por que ela adoeceu? porque ela teimou em desdobrar e ir sozinha para uma região que ela não podia ir interessante isso quando nós estudamos a doutrina espírita quando nós compreendemos a doutrina espírita nós somos obrigados a reconhecer que nós não sabemos quase nada sobre o plano espiritual eu psicografei um livro que ele não foi lançado ainda o livro chama-se morri sobrevivi para onde vou e esse livro quando eu estava psicografando dois fatos me chamaram atenção o espírito José Lázaro conta no livro na história eles estavam fazendo uma visita a um hospital de crianças no plano espiritual o que é muito natural nós sabemos que quando o espírito se encontra na fase infantil e desencarna e morre ele não se torna imediatamente um adulto ele adentra a vida espiritual como criança e vai crescendo um pouco mais rápido do que aqui na terra mas ele vai crescendo então nós temos instituições do plano espiritual que albergam crianças desencarnadas até aí nenhuma novidade nós sabemos disso mas eles visitam um quarto e eu estou contando isso para ver para nós vermos o quanto nós não sabemos nada sobre o plano espiritual para que esses doutores em espiritismo que tem por aí que acham que sabem tudo estudar mais um pouquinho estudar um pouquinho mais eles visitaram um quarto onde tinha uma criança que havia desencarnado com seis anos de idade havia sido atropelada a criança estava hospitalizada e estava brincando com um cachorrinho e o cachorrinho chamou a atenção e aí um dos alunos que estava com o coordenador perguntou mas e aquele cachorro e aí o benfeitor explicou existem várias possibilidades nós sabemos por exemplo que nós não podemos dizer que os animais têm um espírito porque no livro dos espíritos os espíritos superiores afirmam a Kardec que espírito é o ser inteligente do universo então se você tiver como base essa orientação você não pode dizer que os animais que têm instinto têm um espírito eles têm aquilo que nós chamamos de princípio inteligente se você quiser chamar de alma você pode chamar não fica um termo muito correto mas só para o nosso entendimento os animais têm uma alma e eles têm quase sempre uma reencarnação imediata porque como os animais não têm consciência de si mesmo eles são quase que imediatamente por instrutores especializados encaminhados para a reencarnação no entanto alguns animais este princípio inteligente permanecem no plano espiritual quando necessário André Luiz por exemplo quem leu André Luiz quem lê André Luiz vai notar que nas obras dele muitas vezes cães acompanham a equipe no resgate são princípios inteligentes de animais agora os espíritos superiores também podem plasmar um animal pela força da mente eles poderiam muito bem plasmar o animalzinho para brincar com a criança então um aluno perguntou e qual dessas situações nós estamos vendo o espírito disse nenhuma das duas neste caso o cachorrinho está encarnado e como ele está dormindo os espíritos desdobraram o seu duplo e trouxeram para brincar com a criança interessante como o plano espiritual é interessante no mesmo livro eu fiquei muito desanimado quando eu li isso mas paciência porque a gente imagina que ao desencarnar nós vamos assim nos liberar dos nossos problemas das nossas mazelas eu sempre me imaginei adentrando a vida espiritual bem magrinho sabe assim um pouco mais bonito do que eu sou hoje bom bonito eu já sou mas assim um pouco mais bonito mas que decepção porque nessa mesma obra tem a história de um rapaz que desencarnou por causa do excesso de peso agora vejam bem existem vários fatores que podem contribuir para que uma pessoa tenha excesso de peso vários fatores às vezes uma questão genética às vezes uma questão de hormônio mas não era o caso dele ele era glutão ele comia sem limite ele comia ele comia ele comia 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 e isso fez com que ele desencarnasse antes do tempo ele desencarnou com quase 150 quilos não era uma pessoa má não era uma pessoa má no entanto ele complicou a sua existência por não conseguir se controlar e quando desencarnou sofreu aquela coisa toda foi recolhido no hospital e lá conversando com o médico arrependido porque do lado de lá a gente arrepende mas aí não tem mais jeito tomara que a gente consiga despertar enquanto nós estamos no corpo e ele conversando com o benfeitor dizendo assim o que será de mim agora como é que eu vou fazer e o benfeitor disse bom nós vamos fazer o seguinte o senhor vai passar por uma dieta e depois nós vamos fazer uma cirurgia no seu estômago e ele estava desencarnado e ele passaria por uma cirurgia semelhante pelo que eu entendi eu não sou médico não entendo nada de medicina mas pelo que eu entendi uma cirurgia semelhante a redução de estômago no plano espiritual no plano espiritual e aí alguém vai dizer assim mas Agnaldo isto é antidoutrinário isto não está em Kardec eu uma vez ouvi um espírito dizendo uma coisa maravilhosa ele disse assim antidoutrinário é não amar o seu próximo isso é antidoutrinário e poderia que citar uma frase de Maria Modesto Cravo espírito quando perguntaram a ela o que ela achava das obras de Kardec ela diz Kardec na minha opinião é uma boia para que serve uma boia? para não deixar você afundar se você tem a boia você pode nadar em qualquer mar você pode se aventurar a nadar em qualquer lugar você tem a boia ou seja Kardec codificou a doutrina nós temos que deixar esta mania de fidelidade aos textos de Kardec para termos fidelidade a postura de Kardec que era uma postura de investigador como foi escrito o livro céu e inferno através de pesquisa de evocações de evocações então Kardec pesquisava e não fechou nenhuma questão então é preciso que a gente tenha uma mente mais aberta não só para isso mas também para começarmos a reciclar os nossos modelos de trabalho e não é tanto reciclar por fora não é reciclar por dentro que é uma coisa muito grave eu vou contar a vocês uma experiência para falar um pouco do trabalho mediúnico nós temos um trabalho mediúnico em nossa casa caminho de damasco que é um trabalho bastante restrito apenas alguns médiuns trabalham nessa sessão mediúnica são médiuns que estão comigo há mais de 12 anos porque é um trabalho que eu diria assim mais pesado porque os espíritos que são atendidos ali são espíritos em condição muito complicada vibriões que são espíritos que estão indo para a ovoidização em alguns casos ovoides em algumas situações espíritos altamente inteligentes então é uma sessão mediúnica bastante difícil de ser realizada o trabalho foi criado para isso inclusive nesse trabalho nós auxiliamos outras instituições que nós sabemos que estão sofrendo um ataque espiritual das trevas o pessoal nem fica sabendo mas nós trazemos o problema lá para dentro e auxiliamos dirigentes coordenadores oradores porque nós precisamos nos ajudar irmãos vou fazer um parêntese não acreditem que vocês são autossuficientes nós precisamos nos unir uma casa espírita não pode caminhar sozinha um grupo tem muito o que aprender com o outro um grupo tem muito o que ensinar para o outro médiums não tentem caminhar sozinhos nós precisamos dar as mãos nós precisamos caminhar junto ou nós no movimento espírita nos unimos ou nós não vamos dar conta nós não vamos dar conta dos obsessores não nós não vamos dar conta de nós porque os nossos piores obsessores estão dentro de nós não estão fora de nós nós precisamos nos unir eu comecei a perceber voltando a nossa narrativa que o trabalho começou a perder aquela finalidade começaram a vir espíritos comuns doentes alguns que não sabiam que tinham desencarnado ficou um trabalho como qualquer outro eu então questionei os espíritos e olha o que está acontecendo ele disse vocês enquanto grupo estão vivendo uma pseudo afetividade eu disse mas não está tendo briga no grupo ele disse quem foi que falou que a infiltração espiritual começa nas palavras começa nos sentimentos o que é que você está sentindo e o grupo não está sendo sincero com o outro nós estamos percebendo que tem trabalhador com inveja do outro que tem trabalhador com raiva do outro que tem trabalhador magoado com o outro e nós não vamos trazer esses espíritos aqui porque vocês não vão dar conta resolvam eu disse como é que eu resolvo se vire o senhor é o presidente e eles tem razão viu quando dizem isso porque eu acho um absurdo tem centro que até para trocar a lâmpada tem que pedir para o guia que interessante eu acho que os guias tem mais o que fazer do que ficar avaliando se vai trocar a lâmpada ou se não vai trocar a lâmpada fora você é o diretor encarnado a responsabilidade é sua a responsabilidade dos espíritos é outra e eu fiz uma reunião com o grupo e eu recomendo não faça isso em casa tá eu fiz mas eu fiz morrendo de medo e eu fiz porque eu tinha que fazer aquilo eu reuni o grupo e disse assim meus irmãos nós estamos percebendo que não está havendo uma sinceridade no grupo e como eu sou o presidente da casa eu acho que esse processo de colocar as cartas na mesa tem que começar a partir de mim portanto eu gostaria de dizer e fui dizendo você fulano eu nunca disse nada mas eu não gosto de você eu acho você chato insuportável você Beltano você é médio mas eu acho que você não é médio eu acho que você mistifica tudo e fui falando e o povo foi ficando aflito porque eu fui falando francamente fui dizendo até a minha esposa estava lá eu disse para ela também sem saber o que ia acontecer no final quando eu terminei mas eu fui assim totalmente sincero eu disse eu sou ser humano e é isso que eu estou sentindo quando eu terminei inspirados pelas minhas palavras um começou a se confessar com o outro uma trabalhadora disse olha eu não gosto de você mas por que? você pisou no meu pé há um ano atrás e não me pediu desculpa por que você não me disse ah eu não o que é isso me deu um abraço aqui se abraçaram e eu fui falando foi falando aí quando começou a ficar muito explícito uma trabalhadora falou assim Aguinaldo eu gosto de você que bom minha irmã não mas eu gosto de você de jeito diferente gente tá bom chega tá bom tá bom não vou me exagerar olha alguém vai perguntar você tá querendo dizer o que com isso imagine que você esteja agora eu vou pegar pesado vocês aguentem aí claro que eu vou super dimensionar o exemplo você está num grupo mediúnico você é homem você é doutrinador e de repente você vai doutrinar um espírito numa médium que está assim vamos dizer com decote digamos assim um pouco exagerado e você naquele momento como homem sente alguma coisa vocês acham que isso é normal sim ou não olha nós somos seres humanos nós somos gente o que que vocês acham desse doutrinador parar o trabalho e dizer assim minha irmã eu queria contar uma coisa pra você o que que foi olha eu olhei pro seu decote e eu fiquei atraído fisicamente pra você o que que vocês acham da pessoa fazer isso ela é louca não é não ela está sendo correta analisem bem como é que os obsessores conseguem derrubar os grupos o que é que eles trabalham eles trabalham as nossas máscaras eles atuam de acordo com aquilo que nós escondemos aquilo que nós camuflamos aquilo que nós não confessamos a ninguém mas estamos sentindo se eu tenho a coragem de colocar pra fora o que eu sinto se eu tenho a coragem de ser honesto e dizer gente me desculpe eu estou sentindo isso como é que eles vão derrubar o grupo como é que ele vai conseguir acessar você se você está sendo honesto e colocando pra fora o que você sente de uma maneira transparente sem medo é isso que falta nos nossos grupos não é tanto falta de estudo mas é falta de honestidade emocional de você dizer olha meu irmão você está trabalhando comigo mas eu não tenho simpatia por você eu não sei o que é desde que você começou na sessão você me incomoda vamos resolver isso nós fazemos isso não, não fazemos isso a gente sorri ele vira as costas você viu fulano é um perturbado nem sei porque está na sessão ou ligamos é assim ou não é? é e aí então os obsessores se divertem as nossas custas está na hora da gente começar a mudar isso poxa Guinaldo mas isso é difícil mas é necessário um grupo mediúnico hoje que não trabalhar desse jeito não vai conseguir sobreviver porque se nós continuarmos usando as nossas máscaras como é que nós vamos ser sensíveis para identificar o espírito que está falando através de nós se eu não me conheço como é que eu vou identificar o espírito e aí está cheio de médium vidente por aí que vê espírito num monte de lugar médium vidente tudo míope espiritualmente porque mesmo o médium sendo vidente isso não é garantia de que ele sabe o que está dizendo eu conheço médiums intuitivos que são muito mais confiáveis do que muito médium vidente que tem por aí porque o que o médium vidente vê depende da interpretação que ele faz depende do que ele sabe do que ele estuda do que ele conhece e principalmente da sua moral então mediunidade de evidência não é garantia de coisa alguma ok? no livro conversa franca que traz a proposta de retirada das máscaras Klaus diz muitas coisas importantes uma delas ele diz assim olha nós temos que aprender a ter uma visão diferente de mundo espiritual e aí conversando com ele eu disse Klaus mas me diga aí como que é o plano espiritual ele disse assim ó meu filho em síntese nós temos as dimensões e as subdimensões eu falei mas o que é subdimensão? ele disse é uma dimensão dentro da mesma dimensão o senhor entendeu? eu disse não aí ele me disse uma coisa que eu não entendi até agora ele disse assim é não é de se admirar que o senhor não tem entendido bom deixa pra lá não sei o que ele quis dizer eu disse mas doutor Klaus explique aí como é que é esse negócio ele disse assim olha imagine uma casa que tenha um sótão e um porão não são cômodos distintos são não fazem parte da mesma construção sim então na casa você tem a dimensão no sótão e no porão a subdimensão eu disse mas doutor Klaus essas dimensões essas subdimensões elas são perto ou são longe ou seja para um espírito se movimentar de uma dimensão a outra isso é perto ou isso é longe ele disse é perto ele disse é perto ele disse é longe ele disse é longe ele disse é perto é perto ou é longe ele disse assim é a mesma distância do homem até Deus entendeu agora piorou ele disse olha imagine três pessoas morando numa mesma casa o marido a esposa e o filho adolescente a esposa uma mulher boa religiosa dedicada ao bem o marido materialista que não acredita em nada e o jovem um aventureiro eu pergunto a você eles estão perto ou estão longe o que é que vocês acham eles estão perto e longe fisicamente eles estão perto moram na mesma casa mas vibratoriamente em termos de evolução eles estão distantes quando ele me disse isso eu me lembrei de um livro muito antigo um excelente livro por sinal escrito pelo irmão Jacó psicografia de Chico Xavier o livro se chama Voltei é um livro magnífico nesse livro o irmão Jacó que fez parte da federação espírita brasileira que era doutrinador que era dirigente ele tem condições de acompanhar o próprio velório do seu corpo ele morreu e o seu corpo estava lá sendo velado e ele em espírito se aproximou do caixão e ficou olhando ele lá dentro quando de repente se aproximaram dois espíritos inferiores um de cada lado um disse assim pro outro ô rapaz você viu quem morreu esse quem foi ah o irmão Jacó e o outro dia disse assim rapaz eu dava tudo pra ver a cara dele agora e ele estava do lado mas como os espíritos estavam num padrão vibratório muito inferior não conseguiam perceber a sua presença é por isso por exemplo que tem sessão mediúnica porque a pessoa pergunta por que eles não orientam os espíritos no plano espiritual por que tem que incorporar no médium porque a percepção do espírito muitas vezes ele não dá conta de perceber outros espíritos aí através do médium o processo acontece e aí o Clóus perguntou você entendeu meu filho eu disse mais ou menos o que é que foi que você não entendeu eu disse o que só disse sobre a distância do homem até Deus afinal de contas a distância do homem até Deus é perto ele disse é longe eu disse é longe ele disse é perto mas é perto ou é longe nós vamos ficar o dia inteiro aqui nessa conversa ele disse olha onde está o reino de Deus onde é que está o reino de Deus dentro de nós Jesus disse o reino de Deus está dentro de vós isso é perto ou longe perto aqui é perto mas como nós ainda não tivemos a coragem de fazer a viagem interior para dentro de nós mesmos o que é perto se torna longe é perto mas é longe entenderam? diz o doutor Cláus que nós precisamos ter uma conversa franca sobre a questão da nossa evolução espiritual e quando nós falamos da questão da evolução espiritual há uma coisa muito importante porque tem gente que acha que ser evoluído é assim fazer verdadeiros milagres e não é isso às vezes Deus espera de você que simplesmente você seja um bom marido um bom filho esse nosso desejo de querer fazer muitas coisas ou grandes coisas muitas vezes não é fruto do nosso desejo de ser útil é fruto do nosso ego tem muita gente que diz que está trabalhando para Jesus mas está trabalhando para ele mesmo para aparecer essa que é a verdade olha o que é evolução vou dar um exemplo eu tenho um amigo que mora numa cidade vizinha de Votoporanga ele é um grande amigo um espírita com E maiús o tipo de pessoa que você pode precisar dele qualquer horário do dia e da noite ele está pronto para te ajudar mas ele tem um defeito que eu não suporto ele nunca chega no horário eu detesto isso porque eu chego duas horas antes ele chega duas horas depois é uma tragédia eu não dou conta disso eu nunca na minha vida vou perder um ônibus ou um avião se eu não aparecer pode ir atrás que eu morri em algum lugar porque eu não perco eu não perco tem que chegar uma hora antes do aeroporto eu chego duas para garantir não sou mineiro e não sou mineiro esses tempos atrás nós tínhamos uma palestra juntos eu faria metade da palestra ele faria outra metade numa cidade vizinha ele me ligou olha Aguinaldo tem a nossa palestra sim a nossa palestra não vai com o seu carro não eu passo aí te pegar para a gente ir junto eu disse meu irmão não não vá com o seu carro que eu vou com o meu não mas não tem sentido isso nós vamos para o mesmo lugar a cidade que você mora é caminho eu passo aí pelo amor de Deus não passe aqui eu vou sozinho não o que é isso bom ele insistiu tanto que eu acabei concordando bom foi uma tragédia nós marcamos ele passar lá em casa seis e meia quinze para sete nada sete horas nada bom ele passou sete e meia quando ele passou isso Aguinaldo pelo amor de Deus não diga nada nada que você disser vai me convencer só vai me deixar mais nervoso não diga nada fica quieto qualquer nós só chegamos atrasados é claro né entramos já atrasados aquela coisa toda depois que nós fizemos a palestra nós estávamos voltando ele disse olha Aguinaldo agora você está mais calmo eu vou te contar o que aconteceu quando eu peguei a rodovia que eu saí com o meu carro o que é que eu vejo no acostamento um gatinho um filhote de gatinho me ano eu passei a minha consciência disse mas você não vai fazer nada o gatinho está ali perdido vai ser atropelado ah Aguinaldo eu não tive escolha eu voltei com o carro estacionei no que eu fui pegar o gatinho eu ouvi outro miado e ouvi outro miado rapaz eram sete gatinhos perdidos no acostamento você tem ideia quanto tempo eu demorei para conseguir achar os sete e colocá-los num lugar seguro eu disse assim Adalberto você está perdoado isso é evolução você percebe que a criatura está assimilando a mensagem espírita através dessas atitudes ele não precisa ter atos heróicos não depende do espírito se for um espírito muito comprometido vai ser necessário mas no dia a dia evolução é isso e agora eu vou dizer uma coisa a vocês que vai doer preparem aí aliás eu vou dizer duas porque o tema da palestra é retirando as máscaras então vamos retirar vamos retirar antes que seja tarde demais outro dia um espírito me perguntou assim meu filho de vez em quando você não sente assim uma sensação de superioridade como se você fosse melhor que as outras pessoas eu disse eu não ia falar nada mas já que o senhor perguntou é de vez em quando eu sinto o senhor sabe por que eu disse ah deve ser por causa do espiritismo né porque nós estamos numa religião tão extraordinária que nós poderemos discutir qualquer assunto em qualquer lugar com qualquer pessoa de uma forma tranquila o espírita que estuda a doutrina ele tem base para lidar com qualquer assunto desde aborto até eutanásia porque o espiritismo nos dá essa base então eu disse o espírito deve ser por causa disso a gente se sente não, não é não é por causa disso não e aí ele disse e eu vou dizer para vocês vocês aguentem aí ele disse assim grande parte dos espíritos que foram criados na mesma época que vocês já evoluíram vocês são espíritos retardatários imagine imagine uma criança que repete três anos na quarta série quando chegam os alunos da terceira série ele é o maior na sala dá cascudo em todo mundo mano em todo mundo é o maior é porque ele é mais inteligente não é porque ele é repetente retardatário é o que a maioria de nós somos retardatário é por isso que há uma urgência em retirarmos as nossas máscaras nós não podemos perder mais uma encarnação e não é só trabalhar na doutrina é se enxergar como você é por dentro aí agora eu vou dizer a outra coisa que vai doer aguentem aí aguentem aí eu torço para vocês voltarem para casa e não conseguir dormir essa noite né para quem comprar o livro até peço para o Dr. Bezer fazer uma visita de noite e aplicar um passe só para quem comprar o livro estou brincando viu brincadeira ele disse assim vocês sabem antes de eu te explicar que existem no astral inferior várias regiões de grande sofrimento existe por exemplo o chamado vale da mentira vale dos políticos corruptos sabiam que existe saber é verdade são localidades para onde são atraídos espíritos que vibram na mesma faixa vibratória não são lugares feios criados por Deus são locais criados pelo próprio homem e o vale dos políticos corruptos é um dos piores porque ora toda criança que fica sem escola toda pessoa que morre no hospital público porque um político desviou uma verba ele é responsável pela morte daquela pessoa eles vão responder por isso mas também tem o chamado vale do sexo que como o próprio nome diz é um vale de grande perturbação estão nessa região pedófilos maníacos sexuais pessoas criaturas que não deram conta de lidar com o sexo então é um local extremamente doloroso de enxergar porque se me perdoem eu vou usar essa expressão eu preciso usar vocês são maduros espiritualmente devem ter capacidade de compreender o que eu vou dizer onde você encontra espíritos desencarnados nus homens nus mulheres nus tendo atos sexuais constantemente porque o que mantém o vale é a vibração sexual imagine então essa situação José Lázaro espírito diz assim que é um problema que as vezes os espíritos vão lá ajudar e tem um monte de gente encarnada que desdobrada do corpo quando o corpo está dormindo está lá e aí sai escondido para cá corre escondido para lá não sei se tem alguém de aradas não sei não sei bom deixa isso para lá e aí ele perguntou assim meu filho nós precisamos muito da ajuda dos encarnados nessas regiões de dor mas o vale do sexo é um local que raramente nós podemos levar um encarnado desdobrado para nos ajudar você sabe por que? bom deve ser por causa da vibração a vibração muito densa isso não é não porque se vocês forem vocês não querem voltar diz doutor Claus no livro conversa franca que nós precisamos rever o nosso conceito de religião outro dia eu ouvia duas espíritas conversando e uma dizia assim ah menina o nosso mundo está perdido não é mesmo? já está é tanta maldade é tanta maledicência é tanta fofoca ainda bem que nós somos espíritas ainda bem vai nessa que você vai vir para onde você vai o conhecimento espírita te ajuda apenas na compreensão no entendimento do que é a vida no corpo e do que é a vida fora do corpo o fato de você ser espírita e não ter o espiritismo aplicado na sua vida em nada vai contribuir para sua paz e para sua felicidade não nos enganemos não nos enganemos porque isso não vai acontecer Jesus não conta só com os espíritas para reformar o mundo graças a Deus porque senão ele estava perdido eu me lembro que no livro do nosso irmão Robson tem uma passagem interessantíssima o livro chama-se O Fim da Escuridão o espírito Anjo Indácio narra uma passagem emocionante ele diz que havia um homem que estava ajoelhado estava orando chegou uma mulher isso no plano espiritual uma mulher pequenina muito magra ela segurava em suas mãos roupas de um papa os paramentos de um papa ela olhou para ele e disse assim meu irmão é hora de colocar a roupa de papa novamente o espírito olhou para a mulher e disse assim madre Teresa de Calcutá sabe você que eu não sou mais papa da igreja católica eu sou um servo do Cristo e eu não quero mais usar essas roupas mas querido irmão João Paulo II eu estou indo com uma equipe resgatar almas sofridas que estão numa região de grande dor e 90% dessas almas eram católicas quando estavam no corpo e enxergam no Senhor uma autoridade se o Senhor for conosco com a sua presença eles virão até nós então o espírito de João Paulo II coloca a roupa de papa e vai com madre Teresa de Calcutá para um local de grande sofrimento e começa a pregar é quando os espíritos que eram católicos começam a ver a figura de João Paulo II eles começam a se aproximar emocionados porque tinham nele um líder espiritual enquanto isso madre Teresa e outros seareiros vão socorrendo as almas sofridas e quando João Paulo II termina a preleção ele tira a roupa e vai para o meio da multidão socorrer os aflitos limpar as feridas o Cristo conta com qualquer espírito que esteja disposto a servir na sua seara que nós possamos queridos irmãos acima de tudo termos uma conversa franca conosco mesmo e nos colocarmos à disposição de Jesus para encerrar eu gostaria aqui de lembrar uma frase de Francisco de Assis nós diariamente fazemos as nossas orações e nós pedimos muitas coisas em nossas preces temos o direito de pedir podemos pedir mas nunca nos esqueçamos de no momento em que fizemos a nossa prece repetimos o que disse Francisco em sua oração Senhor fazei de mim instrumento da vossa paz eu acrescentaria Senhor eu estou aqui sou um miserável tenho consciência da onde vim tenho consciência que não sou um anjo mas eu estou aqui sinceramente arrependido usa-me como o senhor achar melhor sejamos instrumentos nas mãos do Cristo e que ele nos abençoe muita paz e muito obrigado A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas Música Música Música